Eu quero convidá-los a juntos meditarmos na Palavra de Deus num texto das Sagradas Escrituras que já foi lido agora no momento devocional que tivemos. Esse texto de Crônicas mostra aquilo que é a gratidão do povo de Deus em resposta àquilo que é o clamor do Senhor para que os filhos de Deus estejam trazendo em gratidão aquilo que está sendo apresentado. Queria pedir ao Nelson, por favor, pode refazer a leitura de Crônicas que nós fizemos agora? Repassa para a gente na projeção que eu acho que o texto na linguagem de hoje é melhor para que nós estejamos fazendo acompanhamento. 2914, se você tem Bíblia, se quiser abrir também a sua Bíblia, pode fazê-lo agora. 1º Livro das Crônicas, capítulo 29, verso 14 e em diante. Se você tem como eu outra versão, pode acompanhar na sua versão ou acompanhar aquilo que é a projeção que aí está. 14 a 18, é a oração de Davi após as ofertas que ele e os príncipes trouxeram à casa do Senhor para a construção da casa que só haveria de ocorrer no reinado de Salomão. Fala-nos então a palavra de Deus. 1ª Crônicas 29, de 14 a 18. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Que o Senhor faça-nos mais uma vez compreendedores da sua palavra. Amém? Eu quero convidá-los a meditar nesse texto a partir daquilo que é o tema central desta campanha, que é Juntos para que Muitos Creiam. E aquilo que é a ênfase desse tempo é a comunhão. A palavra comunhão, na Bíblia, no chamado Novo Testamento grego, ou chamado grego koine, que é o grego comum, ele usa essa palavra como, define essa palavra como koinonia. A palavra comunhão tem a ver ou é traduzida da palavra koinonia. E a palavra koinonia, que tem o sentido de comunhão, ela é usada inúmeras vezes no Novo Testamento. E ela é usada não apenas para definir comunhão, como também é usada para definir algumas outras coisas que nós gostaríamos de convidá-los a estarmos juntos, caminhando por algumas destas definições. A primeira delas, comunhão, significa comunidade. Se você tem Bíblia e a trouxe, eu gostaria de convidá-lo a abrir em Filipenses, capítulo 2, verso 1. Filipenses 2, verso 1. No seu esboço, tem aí o seu esboço no seu boletim, se você quiser acompanhar e escrever os textos, também pode fazê-lo. Além daquilo que é a projeção, você pode acompanhar através do esboço e fazer as anotações que assim achar necessário. O primeiro texto que nós temos é Filipenses, capítulo 2, verso de número 1. O apóstolo Paulo diz, Se há, pois, alguma exortação, a versão que tem aí é diferente da que eu estou lendo, mas não tem problema, o irmão pode seguir do modo que está. Alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, e essa comunhão aí é o Coenoneu, se há entranháveis afetos e misericórdias. Então, ele estava falando disso no meio da comunidade. Completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A ideia de comunhão, de convivência como igreja. Segunda coisa tem a ver com participação. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 16. Observe o que diz esse texto. 1 Coríntios 10, verso 16. Fala aqui sobre a comunhão na vida da igreja e da comunidade, a participação que eles deveriam ter, e o que participar e o que não participar. E diz, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou seja, nós participamos da ceia e temos assim comunhão, participação no sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então quando nós partimos o pão, quando nós bebemos do cálice, nós estamos tendo a participação daquilo que é o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Nós participamos disso. A palavra comunhão, nesse texto, tem a ver exatamente com fazer parte. O apóstolo Paulo estava falando nessa passagem do capítulo 10, ele estava refutando a ideia de que as pessoas poderiam comer nos templos. Os primeiros cristãos tinham a oportunidade de comer nas festas, que eram consagradas aos ídolos. E ele diz, olha, no momento que você participa disso, você toma parte nisso. Isso se torna parte de você e você parte daquilo. Então essa comunhão, ela também tem a ver com participação. Segunda ou terceira melhor ideia apresentada com a palavra coinonia. Romanos capítulo de número 15, verso de número 26. Nessa epístola o apóstolo Paulo diz o seguinte, já no final dessa carta, E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência e fé entre... Perdão, eu li o verso do capítulo 16, verso 15, desculpe-me. 15 e 26, eu li 16 e 26, só corrigindo. Porque a prova e a Macedônia acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, tendo os santos, dentre os santos, que vivem em Jerusalém. Esta palavra, levantar uma coleta em benefício, é a expressão exatamente de coinonia, ou coinoneu. O coletar, o levantar ofertas, também é definido por coinonia, por comunhão. Então, oferta não é apenas a ideia de que você está contribuindo, mas é a ideia de que você faz parte de algo e que você comunga com aquilo. Quando você dá uma oferta, é que você está participando de algo e que você comunga com isso. Quando você contribui com missões, você não está sustentando o missionário, você está participando da obra missionária e você tem comunhão com aquela obra, você concorda com ela. Mais adiante, generosidade, 2 Coríntios 9, 13. Observe o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 9, 13. Nos diz a palavra de Deus o seguinte, 2 Coríntios 9, 13. Contribuição, generosidade, também é traduzido pela palavra coinonia. Eu não dou algo. Momento de ofertório não é um momento que eu dou alguma coisa. Eu dou aquilo que de mim faz parte, da minha vida. Algo que é parte de mim. Eu participo. Eu faço comunidade. Eu crio relacionamento. Eu contribuo no sentido de que estou expandindo isso. E faço isso generosamente. Então, quando nós olhamos para a ideia de coinonia, não tem a ver com o abraço de urso apertado no irmão. Não tem a ver com o ósculo santo. Não tem a ver com sorrisos agradáveis que devem ser dados. Aquele sorriso de crente que a gente dá um para o outro, que é abençoadíssimo. Quando nós falamos em coinonia, eu estou dizendo que a minha vida, ela faz parte da sua. E que a sua vida faz parte da minha. Que eu, com os meus bens, com os meus talentos, com o meu tempo, com aquilo que são as minhas habilidades, eu sirvo a você. E você, com os seus recursos, com o seu tempo, com as suas habilidades, você me serve. A palavra coinonia, comunhão, não é simplesmente o ato de estarmos próximos. Porque isso não significa que haja comunhão. Você pode estar ao lado de alguém, anos a fio, sem ter o mínimo de relacionamento com esta pessoa. O fato de estar próximo a alguém não significa dizer que você se relaciona com ele, ou que ele faz parte da sua vida. Por isso, é importante que nós saibamos que a palavra coinonia, a palavra comunhão, ela é muito, muito, muito mais do que simplesmente estarmos juntos, unidos, participando de atividades. É quando a minha vida faz parte da sua, e a sua vida faz parte da minha. É quando eu uso os meus recursos para abençoar a sua vida, e você usa os seus para abençoar a minha. É quando eu uso o meu tempo para abençoar você, e você usa o seu tempo para me abençoar. Essa é a relação de comunhão que a Bíblia nos ensina. É preciso que nós saiamos da ideia tanto da questão financeira, de que é simplesmente o ato de dar dinheiro, quanto da ideia de comunhão, que nós achamos que é simplesmente participar de atividades comuns. A comunhão, ela envolve vida. A contribuição, ela envolve vida. Você não pode simplesmente achar que o que você faz é dar dinheiro na igreja. Eu estou aqui para... não, a sua visão está completamente equivocada. Existe um Deus que é dono de todo ouro e de toda prata. Você não pode ajudá-lo com o seu dinheiro. O que nós lemos no texto que serve de base para a nossa reflexão, é que Davi diz, olha, o que eu estou dando, Senhor, é teu. Aquilo que nós trouxemos aqui, a riqueza que foi depositada aos seus pés, é tua, Senhor. Quem somos nós, Senhor, para podermos fazer alguma coisa? E era exatamente isso que a palavra de Deus nos traz, como observação, como definição daquilo que é o contribuir e o estar junto, o ter comunhão. Vamos adiante, dentro dessa visão daquilo que é a generosidade, daquilo que é a contribuição, daquilo que é a participação na vida comum. Não sei o que foi, mas foi forte. Vamos lá. Espero que não tenha sido eu falando. Eu quero destacar para você quantas vezes a Bíblia utiliza dessa ideia de contribuição e generosidade falando de comunhão. Quantas vezes a Bíblia usa disso? Primeiro texto, Filipenses 4, 15. Observe o que diz a palavra de Deus. Nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. A ideia de partilhar, de coenoneu, existe aí mais uma vez. Vocês participaram comigo. Com o quê? Com o dar e receber. Porque na igreja, você não dá. Você dá e recebe. Porque aquilo que você oferta, volta para a sua vida. Então não é o simples fato de você tirar de mim, de você e dar alguém. É o fato de que quando você faz isso, você está recebendo. Deus, Ele não nos leva a tirar alguma coisa de nós, porque tudo Ele nos deu. Então, contribuição não é tirar de mim. Contribuição é dar e receber. Continua outro texto da palavra de Deus, Hebreus 13, 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir, coenoneu, com os outros o que vocês têm. Pois de tais sacrifícios, Deus se agrada. Deus se agrada dessa atitude daquilo que é o sacrificar, o doar, o contribuir. O repartir, Deus se agrada. Não é uma questão que agrada ao pastor, ou agrada à igreja, ou agrada a alguém. A sua atitude de generosidade agrada a Deus. Deus se agrada deste tipo de sacrifício. Continua o texto bíblico, vamos mais adiante. 2 Coríntios capítulo 8, verso 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar, coenoneu, na assistência aos santos, ou da assistência aos santos. Eles insistiram em participar, em ter comunhão naquilo que é a assistência aos santos. Outro texto, 1 Timóteo 6, 18. Falando aquilo que eram os ricos. Timóteo diz o seguinte. Ordenem-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras. Generosos. E prontos a repartir. A palavra, mais uma vez, coenoneu aparece aí. Dizendo que o que Deus espera é que aquilo que lhe foi dado seja usado para a generosidade e para o repartir. A pergunta é como podemos viver a nossa generosidade. Diante disso que a palavra de Deus nos diz, o que é que eu preciso fazer para viver essa realidade. Eu sei que muitas vezes, quando nós falamos daquilo que é a ideia da contribuição, falamos da ideia de generosidade, de dar, de participar, nos vem aquele pensamento baseado na vida de Jacó. O que é que eu ganho com isso? Pastor, eu vou dar alguma coisa, eu quero saber o que é que eu vou ganhar com isso. Infelizmente, mas essa é a verdade daquilo que passa muitas vezes na nossa mente e no nosso coração. Existe um pensador, um médico, um estudioso, ele chama-se Carl Menninger. Ele é proprietário e fundador de uma clínica nos Estados Unidos chamada Clínica Menninger, que leva o seu nome. E ele diz o seguinte, falando acerca de saúde mental. Ele falando sobre saúde mental, ele diz, A generosidade é um dos componentes principais à saúde emocional e mental. E que aqueles que vivem a generosidade, dificilmente sofrem de doenças mentais. Isso não é um texto bíblico e não é um testemunho de um crente. Essa é a palavra de um pesquisador que trata das questões psicossomáticas e das questões mentais de um modo específico. Ele diz, olha, existe algo que faz muito bem a vida mental e a vida emocional das pessoas, é ser generoso. E se existe alguma coisa que destrói a vida das pessoas, chama-se avareza. A pessoa avarente, ela destrói relacionamentos, ela destrói a vida, ela destrói, ela quebra toda a continuidade das gerações. As pessoas simplesmente destroem famílias pela questão da avareza. É por isso que nós precisamos entender que aquilo que Deus nos deixou, Ele está fazendo isso para o nosso bem. Quando Deus nos desafia a generosidade, Ele não está fazendo alguma coisa para você manter a igreja, manter este templo, manter ou sustentar os que aqui trabalham e aqui ministram. O que Deus está dizendo, olha, isso foi criado para o bem da sua vida. É por isso que eu instituí essa verdade para a sua vida. Vamos lá então, o que é generosidade, o que cria generosidade em nós. Generosidade cria comunidade. Vai em 2 Coríntios capítulo 9, versos 11 e 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando, só o verso 12, perdão. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. A generosidade, aquilo que é o compartilhar, o contribuir, o suprir as necessidades do povo de Deus, ela está gerando expressões de gratidão. Ou seja, aquela atitude do povo que ali estava contribuindo, estava aumentando o nível e a realidade da comunidade que eles faziam parte, através da expressão de gratidão. É interessante que quando nós contribuímos, nós fazemos algo que tem parte de nós. Quando você compra alguma coisa, você escolhe alguma coisa para comprar, você compra algo que de alguma forma tem a ver com você. Quando você vai à loja e escolhe alguma coisa, mesmo no supermercado, é alguma coisa que tem a ver com você. Você parte da ideia de que aquilo que você está adquirindo, tem a ver com a sua vida. E aquilo vai de alguma forma lhe agradar. Você não adquire coisas que vão lhe contrariar. Porque nós entendemos que aquilo que nós temos, de alguma forma, tem ligação conosco. E quando nós usamos isso para a comunidade, nós estamos criando laços a partir daquilo que nós temos e nós ofertamos. Esses dias eu estava lembrando de um fato, eu fui visitar o meu irmão e lembrei de um fato que ocorreu no final do ano passado. Nós adquirimos um carro, no final de novembro, começo de dezembro, final de novembro. Foi a sexta-feira. E aí, na segunda, eu fui à casa do meu irmão. A gente sempre se encontra, as segundas-feiras, ou ele vem à minha casa ou eu vou à casa dele. Então, nós sempre estamos juntos, dia de segunda, já que é o dia da família. Então, eu tento estar com ele nesse dia. E aí, eu fui à casa dele. E aí, eu fui com o carro novo. Coisa de menino, homem tem um negócio esquisito, né? O homem gosta de mostrar as coisas, ele acha que carro é uma forma de se auto-afirmar. O homem é um bicho complicado. Aí, fui eu lá com o carro. Quando eu cheguei lá, estávamos conversando, daqui a pouco entra o meu tio. É um ser estranho, mas é meu tio, o Ramo. Mas é um ser esquisito. Ele entrou, assim, no lugar do almoço, olhou para mim e disse... Ele me chamou de Paulinho. Paulinho, você está de carro aí? Mas deu um gelo na minha alma. Foi quase que um frio na espinha do começo. Eu digo, será que ele vai pedir o carro emprestado? Não, senhor. Ele vai pedir o carro emprestado? Hoje, não. Deixa eu, pelo menos, acostumar com ele. E aí, eu fiquei naquela. Digo sim ou digo não? Eu caí em tentação, realmente. E aí, eu... Mas por que, tio? O que é que custa perguntar, né? Para que é que o senhor quer... Não, é porque tem um carro parado aí na porta. Aí, eu... Ele está atrapalhando o vizinho de estacionar o carro dele. Aí, eu digo, não sei se é o meu, mas eu vou lá olhar. Se for, eu tiro do lugar e facilito o lugar da entrada do carro do vizinho. Mas, irmão, foi um alívio na alma. Mas é porque aquilo que nós adquirimos, tem consigo a ideia de que faz parte da gente. Durante muito tempo, eu tinha uma dificuldade tremenda de emprestar coisas. E, principalmente, livros. Eu tive que brigar comigo mesmo para aprender a partilhar isso. Porque, quando a gente faz isso, de alguma forma, não sei como, parte da gente vai junto. Quando nós usamos aquilo que temos para o serviço de alguém, para ajudar alguém, isso, de alguma forma, acompanha essa realidade. Então, quando nós contribuímos, quando nós ajudamos, quando nós partilhamos o que temos, de alguma forma, isso vai criar comunidade. Vai criar relacionamento. Então, quando nós estamos contribuindo, nós estamos aumentando a nossa relação com os outros. Ou fazendo com que eles participem daquilo que nós temos. Existe uma coisa que eu aprendi como igreja na minha infância. Eu vivi, boa parte dela, numa cidade do interior. E, raramente, raramente, nós comíamos em casa os domingos. Porque nós comíamos um na casa dos outros. Era uma coisa muito comum. Então, eu lembro que nós, as crianças, os juniores, nós íamos juntos na casa de alguém. Sempre estávamos em bando na casa de alguém, almoçando. E essa era uma realidade muito comum. Nós fazíamos parte da vida uns dos outros. Participávamos da vida, porque nós estávamos continuamente em comunhão. Quando nós contribuímos, nós contribuímos, criamos comunidade. Criamos relacionamento. Olha o que nos diz a palavra de Deus em Mateus 6, 21. Jesus falando. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quando nós participamos com algo, nós não damos algo apenas. Nós fazemos com que o nosso coração esteja indo naquele lugar. Quando você contribui com missões, você não está dando dinheiro. Você está levando o seu coração a amar missões. É muito mais do que dar uma oferta. É demonstrar amor por algo. Aquilo que você investe dinheiro é o que você ama. Jesus está dizendo, olha, aquilo que você investe tempo, investe recursos, investe energia, é o que você ama. Você não se desgasta com aquilo, ou você não gasta, não investe naquilo que você não tem a preço. Nós não compramos coisas que nós não gostamos. A não ser que você seja paranoico por compra. Mas normalmente você não compra coisas que não gosta. Ou seja, você não investe dinheiro naquilo que não lhe atrai. Porque isso é o resultado do coração. Quando você contribui com a igreja de Jesus, com a obra do Senhor, você está investido e dizendo que eu amo esta obra. É não apenas a ideia, não é apenas a ideia de que eu estou mantendo as coisas. Eu estou declarando o meu amor àquilo que é a obra de Deus neste lugar. Outro texto da palavra de Deus em Atos capítulo 4, verso 32, diz o seguinte. Ninguém, falando da igreja comunitária do primeiro século, a igreja chamada primitiva. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. É aqui que está a base da comunhão. O que eu tenho está à sua disposição para aquilo que é a necessidade que você tem. O que você tem está à minha disposição para as necessidades que eu tenho. Eu não estou apenas aqui para receber algo. Eu estou aqui para compartilhar a minha vida com alguém. Eu não estou no culto para ser assistido. Eu não vou à igreja para receber benefícios dela. Eu não pago a minha mensalidade do clube santo, chamado Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro, para usufruir das coisas que aqui estão. Eu participo, eu faço parte, eu compartilho desta comunidade com a minha vida e com meus bens. Então é preciso que nós entendamos isso claramente. De que nós estamos construindo comunidade. Segunda coisa que a generosidade nos traz. A generosidade derrota o materialismo. Nós somos continuamente bombardeados com a ideia de que precisamos e precisamos e temos que ter alguma coisa. A gente vive uma campanha atrás da outra. Do comércio. Você sai de uma campanha, entra em outra. Sai de uma campanha, entra em outra. E isso vai se perpetuando. E nós precisamos entender que a palavra de Deus diz claramente que o dinheiro é tido, ele é tido o dinheiro como uma entidade, ou como uma divindade, na compreensão bíblica. Existia um Deus na antiguidade chamado Mamon. Era o Deus do dinheiro, ou da prosperidade. E quando a gente usa da generosidade, quando nós contribuímos, quando nós ofertamos, nós estamos destruindo o materialismo. Nós estamos dizendo com isso que eu não vivo para satisfazer tão somente os meus desejos. Eu não vivo tão somente para satisfazer aquilo que é, o que me agrada, o que eu entendo ser importante. Mas eu existo, eu vivo para compartilhar dos meus recursos, da minha vida, dos meus bens e talentos, do meu trabalho com a vida de outras pessoas e abençoar outras pessoas. Eu sei que isso parece papo de ET no mundo que nós vivemos. Como assim você tem que fazer as coisas para o seu bem? Mas a palavra de Deus diz que é aquilo que Deus nos dá, aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Como diz o texto lá de Crônicas, no 1ª Crônicas 29, diz, olha, aquilo que o Senhor nos deu nós estamos devolvendo, para que haja uma casa aqui que venha a servir de adoração ao Senhor. Nós contribuímos e repartimos e assim derrotamos o materialismo. Nós não podemos viver a ideia de que eu estou tendo alguma coisa porque todo mundo tem. Eu estou fazendo algo que todo mundo faz. Esses dias eu estava conversando com alguém e aí a pessoa, de forma muito educada, disse, pastor, eu não sei se o Senhor viu uma série que está passando no canal tal. Aí o canal tal, eu não vi. Não, é o canal tal, tal da NET, mas eu não tenho NET. Ah, então o Senhor tem Sky? Não, também não tem Sky. O Senhor não tem TV por assinatura? Eu achei que ele queria dividir os seres humanos nessas duas categorias, os que tem TV por assinatura e os que não tem TV por assinatura. Então eu fiquei frustrado com aquilo. Meu Deus, será que é alguma coisa tão ruim assim? Não ter um TV por assinatura em casa? Eu achei que aquilo devia ser um pecado gravíssimo. Comecei até a ler a Bíblia para ver se eu descobri o texto bíblico que falava sobre isso. Eu disse, não tem. Mas isso tem a ver com questões de definição. Eu lembro que uma certa feita, a gente em casa, falando sobre isso, e aí a gente chegou à seguinte conclusão. Nós não ficamos em casa o suficiente para ver isso. Passamos muito tempo da nossa vida fora de casa, então a gente não vai ver esse negócio. As outras pessoas em casa eram o Natan e o Pedro. O Natan não via porque passava muito tempo fora de casa. Ele também não via televisão porque nunca conseguiu assistir televisão. E o Pedro, ele se satisfazia com o celular. Um joguinho que tem no celular, ele ficava satisfeito com o celular. Então ele não assistia canal TV a cabo. Então a gente fez uma conta e descobrimos que aquele valor poderia ser investido em missões. Fizemos uma conta. Simples. Que daria aproximadamente 2 mil reais por ano. E a gente resolveu fazer a seguinte, mil reais para missões nacionais e mil reais para missões mundiais. Era uma conta simples que nós decidimos fazer. Talvez isso seja uma coisa absurda, mas nós muitas vezes estamos com um monte de coisa em casa que a gente não usa, que não tem nenhum proveito, que não serve de coisa alguma e que nós não usamos para nada, absolutamente nada, a não ser aquelas famosas máquinas de exercício, né, aquelas esteiras, bicicletas que se usa na primeira semana e depois vira um excelente guarda-roupa ou, quem sabe, um cabide para a pressa da gente quando chega em casa jogar sobre aquele negócio e nunca mais a gente usa. E esse negócio não serve para porcaria nenhuma, a não ser juntar poeira na sua casa e você poderia usar isso para o reino de Deus e não usa. Aquelas cozinhas cheias de coisas que a gente não usa, eu fico louco da vida. Passa pela minha esposa, minha esposa diz, olha aquilo ali, eu digo, minha filha, olha, a gente tem coleção de coisas em casa que a gente não usa, mas um dia a gente pode usar. Eu digo, eu estou esperando esse dia chegar. Eu fico na guarda, um dia esse negócio vai chegar. Eu fico olhando para a minha batedeira, ela já está branca e ela era preta quando eu comprei. Porque a caixa está estragando, ela não é usada. Mas a minha esposa diz, não, um dia a gente vai usar isso aí. Tem um negócio que espreme fruta, eu acho que eu nunca usei aquele troço. Mas a gente compra um monte de coisa, guiado e dirigido por um negócio chamado materialismo. E nós ficamos cegos diante das necessidades espirituais daqueles que estão à nossa volta. E aí a gente faz uns estudos, umas conversas, não, porque pode, não pode não, não vai ser não. A gente acha que está fora do mundo, se não tiver alguma coisa, não, não vamos estar. O mundo não vai ser determinado por aquilo que temos. Agora a história do mundo é determinada por aquilo que somos. Aí é. Quem somos vai determinar a história do mundo. Vamos adiante. Espero que ninguém resolva falar com a minha esposa isso. Hoje ela não veio, por isso que eu estou falando essas coisas todas. Espero que os irmãos não sofram do dom da fofoca e vá contar a ela depois. Segredo, por favor. Terceira coisa. Generosidade fortalece a nossa fé. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. E é... Seria verso 13, perdão. E depois verso 6. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Se você ler o capítulo todo de 2 Coríntios 9, você vai perceber que Paulo estava falando a igreja que decidiu, apesar da sua pobreza, contribuir com aquilo que era o sustento missionário da causa que ele estava assumindo. E naquele momento ele diz o seguinte, por meio dessa prova ministerial, ele estava dizendo, olha, a sua contribuição é ministério. Você está aprovando o ministério, o serviço que você faz ministerialmente. E ele diz, olha, isso acompanha a sua contribuição, a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Quando eu contribuo, eu estou dizendo que eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. A minha contribuição é a declaração de fé. Olha, eu estou fazendo isso porque eu acredito naquilo que a Bíblia diz. E eu quero dizer para você que a única Bíblia que tem valor é aquela que você acredita e pratica. A única coisa que tem valor na palavra de Deus é aquilo que você crê e faz. Não adianta você dizer que crê na Bíblia e não praticar aquilo que ela diz. Porque essa Bíblia é mentirosa. Você só vive da palavra de Deus aquilo que você crê e realiza. Então é importante que você saiba que quando você contribui, você está declarando a sua fé naquilo que é o ato de contribuir. Eu estou dizendo, olha, Deus, eu acredito naquilo que a Tua palavra diz. É um ato de obediência. É importante nós olharmos também o verso do número 6. Lembre-se daquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Por que isso? Porque a atitude de semear é uma atitude de fé. Você quando lança semente, você não colhe de imediato. Talvez não venha a colher. Mas essa atitude de semear é uma atitude de fé. É a ideia de que eu acredito que esse pouco que eu estou semeando, um dia vai produzir abundantemente aquilo que foi semeado. Então é preciso que nós saibamos que quando nós contribuímos, nós estamos agindo pela fé. E aí, nesse momento, nós temos duas coisas que se definem claramente. Aqueles que creem e aqueles que são incrédulos. Os crentes e os incrédulos são definidos nesse momento. Aqueles que são generosos e aqueles que são avarentos. Não existe o meio termo. Não existe a posição em cima do muro. Ou eu sou uma coisa ou sou outra coisa. E eu quero dizer que isso não tem a ver necessariamente com o que você possui. Porque esse texto de 2 Coríntios, Paulo estava falando que esta igreja era pobre. E ela da sua pobreza deu o que tinha e além daquilo que tinha. Então não é a quantidade de coisas que eu tenho que mostra a minha generosidade ou demonstra a minha fé. Aquilo que nós fazemos não pode ser medido pela quantidade do dinheiro. É por aquilo que eu confio. A grande maioria das coisas que acontecem no reino de Deus não são feitas por pessoas que têm dinheiro. Mas elas acontecem por pessoas que creem em Deus e a Ele respondem em fé. Muitos que têm dinheiro não participam do sustento da obra de Deus e da casa do Senhor. Da expansão do Evangelho. Mas muitos que não têm recursos são extremamente liberais e ajudam naquilo que é o continuar da obra de Deus. Essa semana, terça-feira passada, eu fui visitar uma casa que nós temos ajudado de alguma forma. Temos até pedido contribuição. É uma casa de ressocialização fundada por um jovem. Ele e a esposa, um casal, fundaram a casa para ajudar pessoas que saem de casa de recuperação e que precisam de ajuda para a sua reinserção na sociedade. E eles não têm nada, fundaram a ONG e estão pedindo ajuda às pessoas. E eles alugaram a casa aqui na Barão de Guatemi. E estão ajudando os jovens, vão receber agora mais quatro, vão ter oito pessoas lá morando. Eles estão ajudando pessoas e eles estão ajudando com isso. E saí de lá, fomos eu, a Cristina e o Delman e depois nós saímos. E eu vindo para cá, quando eu chego aqui na esquina, estava aquele pessoal que toma parte conosco no almoço de terça-feira e toma as refeições aqui com a gente às terças-feiras. Eles estavam aqui no Banco do Brasil, aqui ao lado. E aí eu vi um movimento e começaram a correr, correr, correr. Eu digo, aí tem gente doando alguma coisa. Essa correria toda, alguém está doando alguma coisa. E quando eu chego na esquina, estava ali o Rafael e o Vinícius, filhos da Andréia. Eles estavam doando roupa àquelas pessoas. Aquilo me deu uma alegria de ver a generosidade. A mãe internada no hospital com câncer, recebeu a notícia naquela segunda-feira anterior de que não tinha mais tratamento a fazer, porque agora é só esperar a morte. Aqueles dois garotos estavam com uma sacola de roupa doando roupa para as pessoas de rua que ali estavam. Generosidade não tem a ver com o que se tem, mas tem a ver com quem se é. Se você é um crente, se você é generoso, você vai contribuir, você vai ajudar, você vai participar. Não é a quantidade de recursos que você tem que determinar a sua fé, a sua generosidade. É a sua posição, a sua atitude, a sua maneira de enxergar o Deus a quem você serve e aquilo que Ele fez em você. É isso que vai determinar a nossa atitude de fé diante destas coisas. Olha, eu queria usar uma ilustração que eu achei muito interessante. Diz que um pai pegou o filho, levou a um shopping center, e lá no shopping ele resolveu levar o filho para assistir um filme, comprou as entradas, e chegou lá no cinema, comprou aquele pacotão de pipoca e deu ao filho e foram então assistir o filme. O pai não queria pipoca, então comprou aquele saco de pipoca para o filho, e deu ao filho e foi para o cinema. Só que durante o filme, o filme foi passando, foi passando, e o menino comendo, aí começa aquele cheiro de pipoca no ar, aquele cheiro da manteiguinha ali em cima, e tal, aí começou a entrar no nariz o pai, e o pai viu o saco de pipoca, ainda tinha alguma pipoca, ah, vou comer algumas aí. Resolveu colocar a mão na pipoca. Na hora que ele botou a mão na pipoca, ele sentiu um papo. Aí o filho olhou para ele e disse, papai, a pipoca é minha. Aí o pai olhou para ele, deve ter ficado muito barulhinho. Eu paguei o estacionamento, trouxe esse menino para o cinema, paguei o cinema, paguei a pipoca, eu estou pedindo três pipocas, infeliz, não quer me dar. Qual é o problema com esse garoto? Mas essa história, ela pode ser interpretada, pode ser entendida de três formas. Três pensamentos chegaram à mente daquele pai. Primeiro deles, será que esse menino não percebe que tudo que ele está usufruindo, inclusive essa pipoca, que está na mão dele, fui eu que dei a ele? Será que esse infeliz não percebeu que fui eu que paguei, que trouxe ele de carro, que paguei o estacionamento, que paguei o cinema, que paguei a pipoca e dei para ele? Será que ele não percebe isso? Vem um segundo pensamento. Será que esse menino não percebe que eu poderia não dar nada a ele, deixar ele em casa, vendo televisão, e não trazer ao shopping, não trazer ao cinema, e muito menos dar pipoca para ele? Eu poderia ter negado a ele a pipoca. O dinheiro é meu. Terceiro pensamento que viria à cabeça daquele pai. Eu não preciso de pipoca. E muito menos a pipoca dele. E sinceramente, nem quero pipoca. Eu só comprei a pipoca para ele para saber a reação dele diante daquilo que foi o meu ato de generosidade. Sabe, esses três pensamentos, eu entendo eles como aquilo que é a visão de Deus em relação àquilo que ele nos dá. É como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo, será que ele não percebe que fui eu que dei isso a ele? Será que ele não enxerga que aquilo que ele está comendo fui eu que dei a ele? Será que ele não entende que fui eu que dei a capacidade, e dei o emprego? Ele orou pedindo esse emprego. Fui eu que dei o emprego para ele. Será que ele não percebe que ele veio de uma família que deu a ele a capacidade de estudar, de ter uma boa formação, e que essa família foi construída e alicerçada na palavra para que ele pudesse ser abençoado e ter o que ele tem? Será que ele não percebe isso? ou então Deus poderia dizer, será que ele não percebe que eu poderia não dar a ele? Será que ele não percebe que existe um monte de gente, bilhões de pessoas na terra, que não tem onde morar, não tem o que comer, vivem de forma miserável, e ele tem infartura, e vive melhor do que a grande maioria das pessoas? Será que ele não percebe que eu poderia não ter dado isso a ele? Ou também vem a outra expressão, será que ele não entende que aquilo que eu dei a ele não é porque eu precisava disso? Não é porque eu tivesse necessidade, porque eu tinha tudo isso e muito mais, mas eu fiz isso para provar a generosidade dele para comigo e para as pessoas que estão à sua volta? Será que ele não percebe isso? É interessante que nós muitas vezes não percebemos isso. não percebemos que Deus nos deu. Nós somos ingratos ao ponto de nem orarmos agradecendo, quanto mais reagirmos ou agirmos em atitude de gratidão. Eu estou cansado de parar a gente antes de comer com alguém e dizer peraí que eu vou orar. Irmão, aguenta aí que a gente ora antes de comer, tá? Desculpa, foi mal, eu sei que vai atrapalhar aí a sua refeição, mas aguenta um instantinho que eu vou orar antes para a gente comer, tá? Porque eu acredito que isso aqui que a gente vai comer foi Deus quem deu. Tem uma expressão que nós usamos, eu uso em todas as refeições que eu faço. Senhor, essa mesa é prova da tua fidelidade para conosco. Eu como porque Deus é fiel, não porque eu trabalhei, porque sou capaz, porque alguma coisa. Deus é fiel e por isso eu estou comendo até hoje, como muito bem graças a Deus. Dá pra ver que eu estou comendo muito. Então, Deus é fiel. essa é a questão que nós precisamos entender. E que Deus nos deu não para que nós sejamos mesquinhos ou tivéssemos simplesmente uma vida hedonista que busca viver para obter prazer e tão somente prazer. Deus nos deu para que pudéssemos ser generosos, usar de generosidade para com os demais. Olha, eu tenho algumas coisas comigo que eu vejo meio radicais, mas não tem problema. Tem tanta gente radical falando besteira, fazendo coisa louca por aí. Se eu for radical uma vez, ninguém vai se preocupar, não. Eu costumo dizer o seguinte, pra mim, a maior expressão de burrice é ver alguém filho de crente que foi abençoado pela fé dos seus pais vivendo de forma infiel. Pra mim, é a maior expressão de burrice que pode haver. Por quê? Porque o cara chegou onde chegou porque a fidelidade de Deus alcançou. Ele está impedindo que a fidelidade de Deus alcance os que vêm depois dele. ele está fechando a porta para os que virão depois dele. Porque a palavra de Deus diz, eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a expressão que Deus tem pra nós. eu queria ler 2 Coríntios 9,8 falando ainda dentro daquilo que é a expressão do texto. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas em todo o tempo tendo tudo que é necessário vocês transbordem em toda boa obra. Deus nos dá pra que a gente esteja abençoando outros. Generosidade é o investimento para a eternidade. Se você quer investir na eternidade a única forma de fazê-lo é sendo generoso. o que é que nos diz Lucas 16,9 Eu quero que você lê esse texto porque esse é um dos textos mais difíceis de compreensão das Sagradas Escrituras. Por isso eu lhes digo usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos de forma que quando ela acabar estes os recebam nas moradas eternas. Vou ler novamente. Acompanhe a leitura. Por isso eu lhes digo usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Ou seja aquilo que chega a sua mão como recurso material use isso para ganhar amigos. Para construir relacionamentos. De forma que quando esta riqueza acabar ou seja quando a vida terminar estes aqueles que você ganhou através dos relacionamentos com os recursos que você tinha os recebam nas moradas celestes ou nas moradas eternas. eu não sei se você já percebeu que carro de funerária não tem engate atrás. Não puxa nada com ele. Não tem aquelas carretilhas que andam atrás carregando coisas. Não tem. Não tem reboque. eu já vi muitos sepultamentos e olha como o pastor já fui em muitos lugares mas nunca vi um carro de funerária chegando atrás com a geladeira com o fogão com o serviço de som com o que quer que seja com o cofre o caixão chega só porque estas coisas elas não vão à eternidade elas não chegarão à eternidade a única coisa que vai chegar à eternidade são vidas então você pode usar dos seus recursos para alcançar vidas e estas vidas estarão indo à eternidade é isso que o texto está dizendo olha use daquilo que Deus lhe dá para investir em vidas porque estas vidas são as únicas coisas que estarão na eternidade os seus recursos por mais que você tenha e patrimônio por mais que você consiga construir e manter eles nunca chegarão à eternidade mas vidas transformadas ali haverão de chegar o nosso dinheiro não vai à eternidade mas o nosso dinheiro pode ser usado para manter relacionamentos para investir naqueles que promovem a proclamação do evangelho a transformação de vidas para que estas vidas sejam conduzidas à eternidade é isso que o texto está dizendo use daquilo que é o tempo que você tem os recursos que você tem para construir relacionamentos que levem as pessoas a conhecerem Jesus para que quando você chegar lá diante de Jesus estes que você conheceu através do seu testemunho do seu emprego dos seus relacionamentos estejam lá recebendo você porque você lembrou de pregar o evangelho a eles e não apenas de ganhar dinheiro é essa a visão do texto por isso que a eternidade é a única coisa que nós podemos fazer pela eternidade é lançar vidas ou alcançar vidas para que lá estejam quinta coisa generosidade me recompensa em bênçãos Deuteronômio capítulo 15 verso 10 diz dê-lhe generosamente e sem relutância no coração pois por isso o Senhor o seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer dê-lhe generosamente porque Deus haverá de abençoar você a Bíblia está dizendo olha quando você é generoso isso lhe traz bênçãos a bênção de Deus vem sobre você quando há generosidade no contribuir e no ofertar quando você usa disso para alcançar vidas e isso haverá de retornar para você não que nós façamos isso preocupados em receber a recompensa das bênçãos mas a Bíblia diz que existe uma lei uma lei espiritual aquilo que o homem semear isso ele colherá aquele que semeia pouco outra lei pouco colherá aquele que semeia com fartura com fartura haverá de colher ou seja existe uma lei e a lei é se você é generoso isso redundará em bênçãos para você não necessariamente nós estamos falando de recursos eu conheço muita gente abençoada que não tem recursos dinheiro não tem grandes contas de poupança não tem patrimônio mas são pessoas extremamente abençoadas existia uma irmã aqui na igreja faleceu já alguns anos chamada Maria José alguns a conheceram aqui e durante a vida toda dessa mulher uma mulher de fidelidade de entrega de paixão por Deus eu lembro que uma certa feita eu fui visitar visitar essa irmã e quando eu cheguei no hospital a moça disse o senhor é o que dela eu disse eu sou o pastor o senhor poderia me fazer um favor se for possível claro o senhor poderia pedir a ela para deixar de cantar a noite toda porque ela está perturbando aqui o pessoal da enfermaria e outra coisa ela começa às 5 horas de amanhã com as orações estranhas o senhor poderia conversar com ela sobre isso eu disse como assim estranha ela olha para a janela estava internada ela olha para a janela e faz Jesus como você é lindo e aí o povo estava incomodado com ela essa irmã era como muitos que aqui estão e contribuem para o reino de Deus fielmente uma pessoa que recebia um salário mínimo mas ela não admitia a hipótese de não contribuir nem com a obra missionária e nem com a sua igreja ela não admitia eu lembro que algumas vezes eu chegava lá com o remédio que a igreja comprava os diáconos pedia para nós levarmos quando eu chegava lá ela ficava irritada e chateada como a igreja pôde gastar dinheiro comigo algumas vezes eu ia visitar essa irmã ela morava de favor na casa de um pastor ela não tinha casa não tinha onde morar não tinha parente não tinha ninguém ela morava de favor ela dormia num canto da casa num colchonete mas ela nunca 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 reclamou da vida para mim ela nunca 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 murmurou da vida comigo eu nunca 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 encontrei triste e muitas vezes encontrei doente um belo dia ela estava aqui na frente da igreja ela caiu começou a vomitar parou o carro do SAMU chegou uma senhora e disse eu vou com a senhora para o médico como assim quem é a senhora não eu vou com a senhora para o médico essa senhora que estava passando na rua que viu ela passar mal pegou ela entrou na ambulância foi para o Sousa Guiá passou a tarde a noite com ela porque aquela mulher era alguém que descobriu que quando a gente é generoso Deus abençoa ela tinha uma vida abençoada ela não tinha patrimônio não tinha recursos não tinha absolutamente nada não tinha nem família mas Deus nunca 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 lhe deixou faltar nada porque ela descobriu que a generosidade produz bênção é uma pena que nós temos um tempo onde as pessoas não descobriram aquilo que é a abundância de ser generoso como é bom viver a generosidade eu desafio você a fazer isso eu desafio você a ser generoso para ver como Deus vai honrar a sua generosidade como isso vai se tornar em bênçãos para a sua vida você não vai precisar perder noites e sonhos ou quebrar relacionamentos porque você tem que tentar conter as coisas para não perder algo porque você vai descobrir um Deus que haverá de ser bondoso e generoso para você em todo momento generosidade produz felicidade atos 20 e 35 diz a maior felicidade é a alegria em dar do que em receber é uma pena que as pessoas acham que feliz é aqueles que tem e a gente tem provado que são pessoas extremamente infelizes você não precisa ir muito longe faça um um apanhado histórico dos últimos três anos você vai ver quantas pessoas ricas famosas e muitas delas lindas atentaram contra a própria vida tinha dinheiro tinha recursos tinha poder e atentaram contra a própria vida porque o ter não traz felicidade mas a Bíblia diz que o dar traz felicidade sétima e última coisa generosidade me torna mais semelhante a Jesus quando nós somos generosos nós estamos nos parecendo com Jesus nos diz o seguinte João 1,16 porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor com bênçãos e mais bênçãos Jesus Cristo ele foi generoso generoso ao ponto de dar a própria vida generoso ao ponto de deixar a sua glória abrir mão dela para vir a este mundo e morrer na cruz na cruz do calvário experimentar a morte por amor a nós generosidade é a melhor maneira de você parecer-se com Jesus quanto mais generoso você for mais semelhante a Cristo você será e a generosidade ela nos faz semelhante a Jesus quando a nossa generosidade é semelhante a de Jesus o que quero dizer com isso é o seguinte você não pode ser generoso simplesmente no ato de dar você tem que dar na maneira de Jesus no modelo de Jesus tem pessoas que por exemplo estão fazendo alguma coisa na igreja estão fazendo algum movimento estão trabalhando em algum ministério eles são extremamente generosos para aquilo que eles estão fazendo isso não é generosidade semelhante a Jesus porque Jesus ele deu a sua vida pelo pecador ele deu ele se entregou ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores ele não deu porque simplesmente alguém haveria de devolvê-lo ou compreender o seu amor e a sua entrega ele foi generoso generosidade semelhante a Jesus é entregar e participar de forma completa total não porque eu estou envolvido nisso mas porque eu entendo que generosidade é um princípio bíblico que eu devo obedecer agora como eu posso praticar a generosidade 2 Coríntios 8 12 porque se alguém quer dar Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem Deus não pede o que a pessoa não tem ou seja se você dar alguma coisa que não é sua você está roubando você não está dando a gente dá o que tem e não aquilo que não tem Deus ele nunca esperou de você algo que você não tenha eu conheço muitas pessoas que dizem ah pastor eu estou desempregado não posso contribuir e quem disse a você que Deus quer que você contribua por aquilo que você não recebeu agora você recebeu alguma coisa sim você recebeu tempo você recebeu talento você recebeu dons você pode ajudar você tem saúde você pode usar tudo isso para abençoar não necessariamente o dinheiro que você tem muitas outras coisas você tem eu fico triste porque eu fico me perguntando como a pessoa vai chegar diante de Deus Deus diz olha meu amigo eu te dei um talento tremendo e maravilhoso e você nunca usou isso para minha glória eu te dei a capacidade de fazer coisas belíssimas você nunca usou isso para abençoar para a vida de ninguém é muita coragem chegar diante de Deus eu sei que o Senhor me deu talento mas sabe como é que é estava preocupado ansioso atrapalhado aí deixei tudo para lá tem que ter muita coragem chegar diante de Deus e Deus dizer olha diante de tudo que eu fiz por você que eu te dei você não fez nada segunda coisa o princípio que cada um dê a sua oferta conforme recebeu no seu resolveu melhor no seu coração não com tristeza nem por obrigação pois Deus ama quem dá com alegria Deus não ama quem dá Deus ama quem dá com alegria porque o princípio aqui é da generosidade não é simplesmente do dar dinheiro é generosidade esse é o princípio que está sendo usado e aí tem quatro atitudes recomendáveis quando a gente decide doar primeiro dê conscientemente não dê por impulso porque você vai dar uma vez só dê conscientemente que o que seja a motivação para a sua contribuição seja a transformação da sua mente e do seu caráter e não simplesmente porque alguém falou que você deveria dar dê conscientemente eu tenho consciência de que essa é a vontade de Deus a sua palavra diz isso e eu vou em obediência a ele fazer isso segunda coisa dê de forma entusiástica ou seja não simplesmente dê eu durante muito tempo ficava aqui eu brincava eu vou ficar olhando quem vem aqui à frente para vir com alegria porque é vida e cara amarrada achando que está perdendo a parte do membro do corpo para poder vir aqui dar oferta então não venha seja entusiasta nisso faça isso com alegria com prazer em tudo que você for fazer e isso não apenas na contribuição financeira mas no seu serviço faça entusiasticamente eu não conseguiria pregar o evangelho de outra maneira eu não conseguiria pregar o evangelho se eu não transpirasse desse jeito se eu não falasse desse jeito se eu não me expressasse desse jeito porque eu não saberia pregar o evangelho de outra forma eu preciso usar desse entusiasmo que a palavra de Deus me encheu é preciso que haja entusiasmo quando fazemos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos segundo dê terceiro dê voluntariamente não por constrangimento não porque alguém pediu mas porque você de coração voluntário entende que precisa viver a generosidade e por fim dê alegremente faça isso com alegria alegria de poder saber olha Deus me foi fiel Deus me abençoou Deus me deu recursos Deus me deu condições de poder contribuir Deus fez isso comigo eu não posso deixar de retribuir isso por isso eu estou feliz e faço isso alegremente porque Ele tem me abençoado e aí eu quero dizer pra você a generosidade ela cria comunidade ela derrota o materialismo fortalece a fé investe na eternidade redunda em bênçãos produz felicidade e torna-nos semelhantes a Cristo que a gente possa sair hoje daqui muito mais parecidos com Jesus ou sendo ou seja sendo generosos amém eu quero convidar você a orar nesse instante baixa sua cabeça por favor feche seus olhos por alguns instantes por alguns momentos e peça a Deus pra estar falando com você em relação a tudo aquilo que a gente está tratando nesta manhã peça a Deus pra conversar com você e falar escute Deus falando qual será a sua atitude diante da generosidade de Deus diante daquilo que a exposição que o Senhor fez a você acerca daquilo que Ele espera de você bendito e amado Deus nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa e podendo ouvir da tua palavra ó Deus eu te clamo nesta hora que o Senhor mova os nossos corações a nossa vida que o Senhor transforme a nossa mente que o Senhor renove a nossa mente e faça ela de fato pensar como pensa o Senhor que nós não tenhamos como medida aquilo que nos interessa aquilo que são os nossos limites aquilo que são as nossas vontades anseios e desejos mas que nós tenhamos como motivação do nosso coração fazer aquilo que agrada o teu coração ó Deus e que nesta manhã seja destruído tudo aquilo que tenta se interpor Senhor que tenta separar que tenta impedir de vivermos plenamente a tua vontade para as nossas vidas ó Deus eu quero declarar no nome de Jesus que todo espírito de avareza Senhor que todo espírito de mesquinhez que toda cegueira espiritual todo espírito de dúvida Senhor que tenta impedir os teus filhos de crer na tua palavra e viver a vida abençoada que o Senhor prometeu sai agora no nome de Jesus para que haja em cada vida Senhor o desejo de viver a tua bênção e a vida abundante que o Senhor nos prometeu ó Deus que não sejamos aquele a tapar o canal de bênçãos que não sejamos nós a impedir as tuas bênçãos chegar até nós que não sejamos nós Senhor a impedir que as tuas bênçãos alcancem a vida de pessoas mas Senhor que nós sejamos sim instrumento canais vaso Senhor a transbordar das tuas bênçãos sobre a vida de outros ó Deus venhamos a crer sim que o Senhor é fiel que o Senhor é generoso que o Senhor de fato galardoador que o Senhor é um Deus bondoso a tua palavra nos garante isso Senhor que saiamos daqui crentes confiantes de que nada absolutamente nada nem ninguém poderá nos tirar daquilo que é a verdade da tua palavra e que ela se cumpra na vida de cada um dos teus servos ó Deus se em algum momento temos falhado e sabemos que temos falhado se em algum momento temos errado se em algum momento Senhor temos defraudado temos Senhor sendo desonestos contigo Senhor perdoa-nos pela nossa desonestidade perdoa-nos pelos nossos pecados perdoa-nos Senhor pela nossa falta de entrega e de generosidade e dá-nos Senhor a partir de agora a oportunidade de vivermos de um modo liberal generoso fiel ao Senhor e a sua palavra e a igreja que o Senhor nos colocou ó Deus nós te clamamos isso no nome de Jesus para a glória do nome de Jesus é que nós oramos Senhor amém e amém Senhor Amém Obrigado.